E aí, galerinha, galerinha, nós estamos indo agora ali no povoado do Crasto Pra tá mostrando a vocês lá Que maré espetacular tem lá, viu galera Galera, nós vamos daqui a pouco agora entrar numa mata aqui, viu É show de bola, galera, lá Comunidade Crasto Aqui nós já começamos a entrar na mata E aí, galera, mata de um lado, mata de outro Aqui já teve relato até de onça, viu galera Olha, tem esses quebramolinhas aqui E aí, galerinha, acabamos de chegar aqui, viu galera Comunidade Crasto aqui, ó E aí, galera, galera, aqui tem um local bom de pesca Onde tem muitos pescadores aqui que vai pescar no alto mar E vem, viu galera, vou tá mostrando aí pra vocês, viu Olha, galerinha, olha que maré lelau, viu galera Olha lá Galerinha, a maré tá seca O horário de pescar de vara é agora Mas só que estamos sem isca, galera Tem que ir ali comprar isca, olha O ruim de vir, galera Sem o material, é isso aí Galerinha, como eu falei O ruim de vir para o lugar sem o material certo Mas é que agora vou tá procurando aqui Na comunidade Crasto, um lugar que vende camarão Eu já sei mais ou menos onde tem Nós vamos lá comprar o camarão Porque senão a gente já ia direto pro ponto de pesca, galera Entendeu? Acho que nem dormo tanto, hein Olha, galera Aqui é assim, galera A gente andando, olha Olha o que encontramos aqui no mato O carregador É mole Ih, ele agora tá enchendo a barriga aqui Ah, pra dentro do mato Moça, a senhora mora aí Galera Vivemos agora ali com os pescadores Perguntando se eles tem camarão Mas só que Ele disse que tá muito difícil o camarão E agora nós não sabemos o que fazer, viu, galera Ele indicou o pessoal ali pra gente ir lá ver se tem Valeu E aí, galerinha do canal Galera Até que fim, galera Chegou a hora da gente pescar, galera Galera O camarão Olha aí, Pedro O camarão Fica aí Fica aí Aí, Pedro Olha o camarão, galera Galera, o camarão veio aparecer agora, galera É isso aí, galera O camarão Veio aparecer agora Rodamos mais de meia hora, galera Atrás desse camarão Mas Já tava até Inventando a gente arrapear Mas aí O meu filho Marco Deu uma escorrerinha aqui na comunidade Do crasso E conseguiu achar Então tamo indo ali agora, galera Fiscar ali naquele ponto ali De pedra, entendeu Tamo indo lá, viu É isso aí, galerinha Testade e aprovada Galera Tá deixando seu like aí, galera Se inscrevendo e compartilhando aí, viu Seus amigos Tô mostrando aqui agora O povoado grátis do lugar Aqui, galera Galera, o lugar é bastante bonito Oi, galerinha É isso aí, galerinha Olha aí, galera Que despegue esse peixe Galera, a maré já tá enchendo Nós já Estamos aí já Atrasados Praticamente perdemos O ponto da maré, viu, galera Praticamente já perdemos A hora da maré Galera, agora aqui Era bom barco Espera aí, viu Então vai ficar pescando aqui E aí, galerinha Testade e aprovada, galera Tô aqui, galera Olha, com água Já pela cintura, galera A maré tá enchendo E não sei se vai dar Pra demorar muito, galera Porque Ela enche muito E esse local aqui Já tá na minha cintura Imagina quando mexer, hein Tá voltando Olha, galera Que massa Aqueles barquinhos lá Galera, aqui, galera É, um É, quatro barcos Galera Vai dar não Já tá fundo aqui Já Olha, tô caindo Galera Vai dar não Galera Vai dar não, galera Pra ir pra lá É, então eu vou mostrando aqui, galera Os barquinhos lá Galera Aqui, galera O encosto aqui É tudo cheio de ostro De casquinha de ostro De fora a fora Aí eu já tropecei aqui, galera Já tropei aqui Quase corta a mão Galera Não vai dar pra ir pra lá, galera É ali, ó Como eu falei É, a gente Perdeu já A hora da maré O ponto da maré, entendeu Porque nós tava à procura Dos camarão Mas É isso aí, galera Vamos tentar pegar aqui E se não der Marcar pra outro dia Vem certo Com os camarão de lá Da cidade já Viu, galera Porque a gente se atrasou E não deu certo Mas vamos tá tentando aqui, galera Pegar alguma coisa, viu E aí, galerinha Galera A pescaria de vara Não deu certo Mas meu filho aqui Já marcou um ponto Um ponto daqueles Viu, galera Olha, a Thain Ele acorda aí da frente A moleca aqui, ó É isso aí, galera Ele vai tarrafiar Mas aqui E a gente vai ali Numa pontezinha Que tem ali, galera Porque lá embaixo Não deu certo Não pra gente, viu Ali, galera Herói É a ponte de Terra caída Aquela ponte lá E aí E aí E aí E aí E aí